Música Salve galera, mais uma vez estamos aqui no estúdio Gildade está com a gente aqui, parceirão veio me ajudar a gravar esse videozinho Boas notícias, o video sobre o Genji Scan já ficou pronto já terminei o script dele tive que tirar muita coisa porque ele ficou muito longo então eu minimizei o máximo possível nossos videos históricos com quase uma hora de duração eles tem um baixo nível de visualização como a gente está se esforçando para tentar fazer o canal crescer acaba ficando muito difícil colocar videos longos e a galera assistir até o final então por causa disso nós tiramos algumas coisas também eu fiz algumas consultas, perguntei ao Marcão do Nuclo Darmo algumas coisas ele falou, tira isso, tira aquilo e tal porque o video estava ficando muito pesado e assim, algumas coisas que não dá para a gente colocar no video a gente comenta lá no nosso grupo nós temos um grupo no whatsapp de bate-papo entre vários mestres de artes marciais praticantes de diversos estilos e o que não der para falar no video do Genji Scan a gente vai falar lá no grupo hoje eu vim falar um pouquinho sobre um artista marcial que norteou o meu caminho nas artes marciais o Lidion Phan que ficou conhecido mundialmente como Bruce Lee o Gui Odai e eu registramos aqui 10 tópicos importantes desse livro e infelizmente as pessoas chamam ele de Bíblia do Jet Pandor falam que ele foi a obra-prima do Bruce Lee e tal mas infelizmente esse livro não foi escrito pelo Bruce Lee o Bruce Lee escreveu um livro chamado Chinese Kung Fu infelizmente o livro eu emprestei muitos anos atrás e não me entregaram e só sobrou uma farpelinha dele foi algumas xerox aqui junto com calma aí aqui Gui Odai seu pompa rolou cadê o auxiliar aqui? o Gui Odai é meu auxiliar enrolado mais do que eu só sobrou algumas xerox lá do livro e um livro muito bom esse realmente foi escrito pelo Bruce mas pra não falarmos unicamente desse livro tem coisas que a galera que tem esse livro em casa que eu considero importante pra todo artista marcial canais como o do Marcão ele já falou desse livro canal do do Joel Correia canal do Merluto também já falou já explanou bastante sobre esse livro do Jet Pandor que ele foi escrito com autorização da Linda Lee a esposa do Bruce Lee foi escrito pelo Gilbert Johnson Gilbert Johnson e ele fez pegou um compêndio ali de informações anotações agendas manuscritos do Lee e desenvolveu essa obra incrível e o próprio livro explica que o Jet Pandor não era um sistema fechado não estava completo estava em constante mudança era uma das coisas que fez com que desde a minha adolescência eu me identificasse pelo Bruce Lee e buscasse muito conhecimento de todos os livrinhos manuscritos xerxes revistas que eu tive sobre o Bruce Lee me restou poucas coisas hoje que falavam do Bruce Lee sempre tive muita revista do mestre Durbano mestre Datalho mestre Brizola assinante também daquela revista Cinturão Negro eu buscava bastante conhecimento uma vez eu brinquei com o Marcão falando que o Jet Pandor que eu aprendi foi em fundo de quintal então ele foi e falou assim o melhor que existe é o Jet Pandor de fundo de quintal eu tive o privilégio de treinar com algumas pessoas e essas revistinhas vai guardando aqui que eu dei para mim por favor essas revistinhas que vocês estão vendo aqui algumas são muito antigas outras mais modernas essa daqui se não me engano foi a primeira que eu tive em 1993 parece então dentro dessas revistinhas tem alguns depoimentos e revelações de alguns discípulos do Bruce Lee muito famosos até mesmo no cinema como James Corbin James Corbin Van Williams Tendo Santo o Jim Kelly o Chuck Norris artistas marciais que já eram faixas pretas de Taekwondo Karate de outros sistemas de artes marciais eles tiveram o privilégio e a oportunidade de treinar com o Bruce Lee então algumas coisas que eu vou estar falando aqui não estão no tal do Jet Pandor não estão nesse livro aqui mas eu tirei dessas revistinhas então estou mostrando a capinha delas para vocês aqui eu sou um verdadeiro rato de sebo estou sempre buscando procurando revista em sebo catando as coisas antigas para tentar recuperar parte do que eu perdi então tem aqui alguns depoimentos sim de alguns artistas marciais que também eram artistas de Hollywood igual o Jesse Glover e é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho o livro tal Jet Pandor ele fala coisas muito bacanas que já foram exploradas em muitos canais como eu falei com vocês como a questão das distâncias as distâncias de Bruce Lee os ataques as esquivas a fluidez em combate mas o Guia Daí eu separamos aqui 10 tópicos para a gente tentar abordar e fazer esse bate-papo aí e esse vídeo como ele já vai estar funcionando como dica de livro tá então essa é a nossa dica de livro para esse mês de novembro tá um livraço gosto muito eu tinha ele em inglês dei de presente para o Goro dei de presente para o Goro muito acessível para a galera desde um adolescente de 14 a 15 anos pegar um livro desse vai conseguir ler com bastante facilidade e ele é muito bacana já foi todo fechado já por mim então nós vamos falar sobre esses 10 tópicos aqui que o Guia Daí separou se o Guia Daí tiver alguma pergunta Guia Daí pode fazer também tá bom Guia Daí o primeiro é acerca da guarda de Bruce Lee então primeiramente o Bruce Lee ele embora treinasse em alguns torneios lutasse aliás em alguns torneios e ele respeitasse as regras do torneio ali ele desenvolveu o sistema dele em cima de muitos conhecimentos voltados para a questão da sobrevivência urbana de combate ou seja do combate de defesa pessoal urbana e defesa pessoal progressiva então embora a gente não tenha muita documentação e fotos mostrando por exemplo Bruce Lee fazendo combate com bastão ou combate com facas essas revistas aqui muitos dos alunos dele falavam sobre isso treinamento dele de combate com faca então Bruce Lee ele fazia testes da guarda com a faca para trás fazendo pegada com a mão da frente com a faca à frente com a faca em formato de picador de gelo ele fazia esse trabalho não só da defesa mas também como ataque dessas ferramentas de combate desses potencializadores de ação então essa essa guarda de combate do Bruce Lee ela variava o Bruce Lee dizia que você precisava ficar variando proteger o seu rosto o tempo inteiro mas ficar variando então o oponente ele nunca sabia com qual lado você ia atacar ou com qual mão você ia atacar e as pessoas perguntam muitas vezes por que que em muitas fotos nós vemos o Bruce Lee com diversos uniformes aquele uniforme clássico dele amarelo e preto do filme Jogo da Morte ele com a mão protegendo o queixo suavemente e a mão relaxada o Bruce Lee além dele utilizar a mão da frente para poder utilizar os Jebs aplicando Jebs criar uma finta para poder atacar o oponente ele também protegia a região genital nós estamos falando de uma época em que os combates de rua eles eram comuns o Bruce Lee fala isso em algumas entrevistas que ainda tem no Youtube os combates de rua eram muito comuns então uma das coisas mais simples era o chute no saco o famoso chute no saco que vocês já viram em vários vídeos aqui do canal quando pega puf detona o camarada outra coisa outra coisa é a movimentação das pernas foi o tópico 2 que o Vildaz separou para a gente a movimentação das pernas eu não sei agora se vai ser essa revistinha aqui ou uma outra o Bruce Lee ele num bate-papo com o Chuck Norris ele responde ao Chuck Norris o porquê que aquela movimentação de perna dele era daquela forma ele ora colocava 30% do peso à frente e 70% atrás e ora ele fazia a locomoção com o calcanhar leve como se fosse um pugilista mesmo e aquela movimentação parecida com a luta de esgrima aquela luta de florete muito rápida aquela movimentação muito rápida e isso fazia com que você não só conseguisse alternar os lados como também você ter uma velocidade de ataque um impulso para você ter arranque na hora de explodir para cima do oponente muito fácil de maneira muito fácil terceiro tópico que o Vildaz separou aqui para a gente é cerca da musculatura do pescoço esse item também ele não está aqui o item da musculatura do pescoço está em uma dessas revistas aqui que está com o Vildaz mas o Bruce Lee ele dizia que uma das formas de você medir a força do seu oponente a resistência dele era baseada no pescoço galera fiz uma pausazinha aqui para beber água aí o Guildai ainda está me chamando de velho aqui que tem a revista aqui vendendo a Cruzeiro Cruzado o RV enfim continuando estava falando acerca do pescoço então o Bruce Lee ele dizia que a força de um oponente numa dessas revistas que eu tenho aqui muitas vezes você pode medir pelo pescoço e uma das coisas que eu reparei nos anos 90 assistindo Cresci assistindo as lutas do Mike Tyson era o fato dele ser igual um saco sem pescoço forte pra caramba e fui percebendo isso não só dentro das artes marciais mas também dentro do alterofilismo muitos caras que faziam exercícios para o pescoço aqui a gente tem um treinamento de pescoço com a toalha treinamento de pescoço flexão no chão colocando um leve piso na testa para fazer força com a movimentação do pescoço alongamento também de pescoço a gente faz muito trabalho da cervical e isso melhora bastante a mobilidade a mobilidade em combate nós tivemos bons resultados com isso e o quarto tópico também foi acerca da musculatura do abdômen o Bruce Lee dizia que de 80 a 90% dos seus reflexos são responsáveis pelo seu abdômen então um corpo bem condicionado com um abdômen muito firme ele faria com que você tivesse velocidade e agilidade não só em combate corpo a corpo mas também para você ter uma reação se você caísse no chão que você conseguisse se levantar rápido o movimento de reflexo e você percebe por exemplo o Bruce Lee as fotos que ele aparecia sem camisa abdominal completamente trabalhado uma boa resistência eu acredito eu que o Bruce Lee não devia ter nenhum nível de gordura dentro do corpo dele o cara é extremamente forte fibroso músculo puro e o abdômen extremamente trabalhado tanto que numa dessas revistas ele fala que um dos esportes favoritos dele era o tênis de mesa que a gente chama de ping pong por causa do tamanho do trabalho de reflexo e era uma das coisas que eu jogava muito na minha juventude a galera brincava me chamando de mutante porque eu usava duas raquetes e falava não, vou ficar rápido com os dois braços também ficava jogando com duas raquetes a galera falava assim ah, ninguém consegue ganhar um ninja porque o ninja é um mutante fica usando duas raquetes que protege os dois lados e tal devido a esse probleminha que eu tenho de ser ambidestro eu sou mais canhoto do que destro mas escrevo e ataco muito bem com as duas mãos então acabava que eu jogava a raquete com as duas mãos a galera me zoava bastante o quinto tópico que o Gildai registrou aqui é acerca da movimentação da cabeça então você percebe por exemplo no filme o voo do dragão ou no começo do combate do Bruce Lee ele começa combatendo de uma forma e depois dele tomar ali várias surras do Chuck Norris nas cenas do filme você percebe que ele consegue virar o jogo no momento no momento em que ele começa a fazer movimentação ele começa a pular começa a movimentar saltitar e o trabalho de cabeça o Chuck Norris fica com mais dificuldade de conseguir atacar a cabeça dele e essa inspiração o Bruce Lee trouxe do boxe o boxe assim como muitas outras artes marciais eu acredito que todas as artes marciais elas visam atacar a cabeça do oponente então por exemplo quando estou aqui lutando com o Gildai Gildai cai no chão ele faz guarda a guarda é a perna dele a guarda da luta de chão por exemplo no submission no jiu-jitsu sanguimono a guarda é a perna se eu conseguir bater as pernas do Gildai meu objetivo é chegar onde? chegar nos 100kg para atacar a cabeça dele no boxe por mais que você golpeie o oponente na linha da cintura nas costelas teu objetivo é nocaute ao oponente a partir da cabeça sucando na cabeça no karatê em vários estilos do Kung Fu então o Bruce Lee ele pregava que você não deveria ficar com a sua cabeça parada sua cabeça deveria ficar movimentando o tempo inteiro para você não ser alvejado claro essa movimentação ela tem que ser coordenada treinada tem que ser rítmica para que você também não se movimente se distraia ou o oponente acabe aproveitando a sua armadilha para poder te sabotar cadai a musculatura do pescoço ela é muito trabalhada ela pode facilitar ou atrapalhar na movimentação da cabeça? o que acontece como eu falei a musculatura do pescoço ela ela é bem trabalhada ela desenvolve e assim claro que é um conjunto você não vai trabalhar só o pescoço você vai fazer exercícios por exemplo de trapézio eu em casa ficava igual um maluco com um botijão de gás fazendo movimentação alongava o pescoço todo o ombro fazer exercícios de trapézio porque o trapézio ele vem daqui de cima até aqui embaixo que a galera pensa que trapézio é só se eu vim aqui então essa movimentação de trapézio acaba pegando parte do deltóide do ombro os exercícios desenvolvendo a musculatura do pescoço e você fica até mais ágil mais arisco mais forte então o trabalho do pescoço primeiro ele tem que ser feito com bastante cuidado acompanhamento de um profissional pra você não ficar sentindo depois dor na musculatura do pescoço ou machucar a cervical e causar algum tipo de lesão por menor que seja respondida a pergunta maravilha falei sobre a movimentação da cabeça a movimentação das mãos eu falei no começo quando você tem que ficar movimentando as mãos o tempo inteiro e Bruce Lee ele era adepto de você utilizar as mãos suave em combate você nem manter elas fechadas e nem manter elas rigidas demais você manter as mãos maleáveis até mesmo como eu falei Bruce Lee ele desenvolvia métodos de combate pra sobrevivência de rua então você com a mão muito maleável você conseguia por exemplo dar jab utilizando chicote de dedo acertando o olho do oponente uma vez que você acertasse o oponente que ele fechasse o olho ali você conseguiria fazer um ataque mais forte por exemplo na traqueia na genital ou até mesmo nocautear o oponente então essa movimentação das mãos ela era muito importante dentro do conceito do Jet Pando lembrando que eu não tenho graduação como eu falei treinei alguns anos com vários amigos que tinham graduação mas a gente treinava em morro fundo de quintal em pracinha e ia desenvolvendo ali métodos de combate a curta distância fazer adaptação pra longa distância com armas longas tá e se me lembrou aquelas fricções com dedos ela tem algum uso efetivo mesmo? é assim no caso Bruce Lee agora não sei se é essa a revista acho que é essa a revista aqui não sei pro vídeo não ficar longo eu não vou abrir procurar não mas tem uma uma entrevista de um repórter que ele pergunta por que e o Bruce Lee explica que aquilo ali não era só uma demonstração de controle do corpo e de força aquelas flexões com o dedo era trabalhar a rigidez mas também quebrar aquele mito de que o cara conseguiria atravessar o corpo do outro com o dedo a flexão do dedo além dela fortalecer as musculaturas que nós temos aqui articulações e a estrutura óssea ela serve pra você atacar pontos mais sensíveis como o pescoço a garganta os olhos ou até mesmo você bater na genital do oponente e quebra aquele mito de que as técnicas de Kung Fu eram pra atravessar a caixa torácica do oponente matar o oponente tal o corpo lateralizado uma das coisas que o Bruce Lee falava é que o corpo ele tinha que estar lateralizado pra proteger a sua linha central então você não ficava nem totalmente de lado pra você não perder mobilidade e ser avejado na lateral você perdia mobilidade e nem totalmente de frente pra você levar um chute um empurrão um chute frontal por exemplo ou ficar com essa região central toda desprotegida levar uma pancada no saco então você tinha que ficar lateralmente lateralmente tá semilateralizado pra você conseguir não só proteger o seu corpo se você fosse levar uma pancada muito rápida muito forte e você também atacar rapidamente utilizando um quadril giro de cintura giro de ombro pra você desferir golpes mais fortes a base de combate com o oitavo item que o Gilday separou foi base de combate com o lado mais forte a frente é uma das coisas que o Bruce Lee pregava e isso eu levei pro Viette Vodal quando eu fui treinar na Viette Vodal era de utilizar a base mais forte a frente então eu sendo canhoto quando eu treinava com o Bifu eu gosto de bater muito mais com o lado esquerdo que com o lado direito e eu mudava a guarda eu começava a lutar comecei no Bifu começava a lutar então de repente eu pegava e mudava a guarda aí o pessoal não entendi nada o cara mudou a guarda e tal e quando eu fui treinar o Jet Kandu eu percebi que a galera usava o lado mais forte a frente 90% do nosso corpo ou acho que 100% do nosso corpo era destro e a galera usava o lado mais forte a frente porque tu vai usar de 80% a 90% do seu lado mais forte e ele é o que tem que chegar primeiro alcançar primeiro o oponente você pegar e alcançar primeiro aí eu sendo canhoto eu pegava e lutava com o meu lado esquerdo a frente e isso acabava confundindo muito a galera quando eu fui treinar a Viette Vodal a galera tu baixa com o lado mesmo da frente do seu canhoto e tu fica com a esquerda mesmo a frente batendo com o lado da frente e tal aí eu falava é herança do Jet Kandu treinei Jet Kandu e tal em fundo de quintal com alguns colegas e tal eu conheci muita gente do Kung Fu a galera da equipe Moiate discípulos do Mestre do Mestre Lee Honki tem até um livrezinho dele aqui que tá com o Gildai conheci discípulos do Mestre Lee Honki o Sensei Vidal conheci mestres do Léo Imamura mestres não é discípulos do Mestre Léo Imamura então assim tive um contato muito forte com a galera do Kung Fu é claro que muita coisa eu descartei particularmente assim do nosso sistema de combate mas Jet Kandu é um dos sistemas marciais que eu considero mais eficientes pra questão de combate briga de rua e hoje em dia muitas artes marciais inclusive o sistema tem inspiração também no Jet Kandu tem gente que às vezes assiste a gente lutando treinando vocês sabem 21 outros já tem uma outra visão e falam vocês tem alguma coisa de Jet Kandu tem um pezinho de Jet Kandu por causa disso esse nosso desenvolvimento a outra coisa é a fluidez em combate o penúltimo item que o que o Dalistou aqui é a fluidez em combate diferente de algumas artes marciais que possuem bases milimetricamente rígidas ou posturas muito rígidas pra você desenvolver o sistema Jet Kandu ele trabalha muito com com a fluidez em combate e eu já citei isso em vários outros vídeos aqui nossos o Bruce Lee falando acerca da água você ser como água você penetrar as profundezas do oponente então você manter o seu corpo completamente relaxado inclusive uma dessas revistas fala que o Bruce Lee se ele levasse um chute no abdômen e ele tivesse espaço na região ele dificilmente travava mesmo tendo o abdômen muito trabalhado ele dificilmente travava porque você absorve o impacto endurecendo a barriga acaba prejudicando outros órgãos ou até mesmo a coluna então se ele tivesse espaço no momento que ele recebia a pancada ele ia junto com a pancada ele corria a direção oposta que a pancada estava vindo para ele poder absorver assim o impacto inclusive eu mostrei isso em um dos nossos vídeos o Gilday vindo com a paulada não sei se foi o Gilday ou o Brian vinha com a paulada e eu absorvia a paulada a parte da paulada eu defendia com os antebraços mas eu pegava a paulada na região da cintura na região do abdômen eu pegava e eu usava a fluidez para poder me proteger se eu me lembra a gente já fez até vídeo com o próprio chute o próprio chute e suco também é só a galera pesquisar que vai achar uns vídeos bacanas nossos e o último item que o Gilday registrou aqui foi ataque a linha central do oponente o que acontece nós temos do nosso pode chegar para você deixar pelado aqui não Gilday nós temos do nosso cócci até a região da coluna vários pontos muito sensíveis que qualquer pancada aqui pode causar lesões graves então nós temos o topo da coluna cervical o burbo haqueano aí vem passa pela pela chácara da coroa aqui do Gilday vem a região da fronte aí vem as partes inteiras da região central então pancada aqui causa cegueira temporária ou permanente pancada nessa região pancada nessa região aqui se você tiver em combate por exemplo e apertar aqui a pessoa fica com a língua enrolada dá uma sensação de desconforto muito grande se você tiver numa situação de briga de voo que você precise pressionar essa região tem o próprio polmo de Adão e as regiões da linha central plexo solar o abdômen a parte que a gente chama de boca do estômago quando pega machuca muito o umbigo rara que fica dois dedos abaixo do umbigo a região genital e até mesmo o períneo então esse ataque à linha central ele era muito visado no jet ponedor e numa entrevista eu acho que a um repórter na qual o Bruce Lee estava junto com o Von Williams ele responde que ele era muito contra o soco na região do abdômen porque o soco na região do abdômen mantenha sua guarda baixa então ele era muito preferível que você utilizasse uma joelhada no oponente você utilizar uma joelhada ou você evitar o soco você aplicar os socos na região do peito do plexo e da cabeça e embaixo do oponente nas pernas atacar da cintura para baixo beleza galera nós demos uma sintetizada boa se a galera desejar a gente grava uma parte dois desse vídeo aí eu tento falar mais profundamente acerca de outras coisas o livro inclusive tem a parte filosófica que eu acho muito bacana o Bruce Lee falando acerca do controle da ansiedade você não demonstrar as suas emoções você dá tudo de si em combate principalmente se o combate foi de vida ou morte na qual ele fala se o oponente te feriu o Firas se ele te arranhar arranque a pele dele não se preocupe em sair ileso deixe a sua vida diante dele então se referindo ali a questão extrema do combate de briga de rua que a sobrevivência na rua ela é extrema eu postei ontem no meu facebook algumas fotos graças a Deus eu não vi o vídeo não sei se fizeram o vídeo mas postei algumas fotos de duas estudantes que brigaram lá acho que no parte do colégio jogou na frente do colégio e uma veio entrar em óbito porque a outra pisoteou ela jogou ela dentro de uma vala e a pisoteou eu explicando ali que a defesa pessoal não é um artigo de luxo eu me lembro que a minha infância nos anos 80 e a minha adolescência nos anos 90 eu procurava amigos eu vindo dentro de periferia nascido e criado em favela eu buscava amigos da classe média que eram aqueles que tinham acesso das artes marciais para me ensinar ou pelo menos conversar ou comentar comigo qualquer coisa vocês sabem que quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta a gente se empolga então de repente eu estava com um amigo do karate ou do kung fu e ele começava a me falar as coisas lá contar a história de repente quando eu ia ver ele no quintal da casa dele estava me ensinando alguma coisa e tal então artes marciais na minha época era um artigo de luxo você tinha que procurar locais para você treinar você pegava dois, três ônibus para poder ir achar uma escola de viés de rodar ou uma escola de karatê e hoje em dia o conhecimento ele está fácil está de acesso para todos e não é mais um artigo de luxo ou uma questão de hobby ou você treinar por prazer a questão da defesa acima de tudo está sendo uma necessidade uma necessidade urgente nesse país que nós vivemos espero que vocês tenham gostado do vídeo caso vocês queiram a gente faz uma parte de hoje falando um pouco mais da filosofia do Bruce Lee a forma de pensamento dele como ele enxergava o mundo sem dúvida nenhuma você pode não gostar do Bruce Lee ou achar que talvez se ele estivesse aqui nos dias de hoje ele não seria tão bom como as pessoas falavam mas quando você entra na mente desse gênio você percebe que ele era um homem que estava muito à frente do tempo dele ele era realmente um visionário uma pessoa que evitava o passado para não ficar em depressão e evitava o futuro para você não sofrer da ansiedade e essa ansiedade ele falava também da ansiedade do desejo do combate do resultado pelo combate você viver unicamente um momento porque nada existe além do momento beleza? quero agradecer ao Guilherme que teve essa paciência de ficar nesse calor aqui comigo beleza Guilherme segunda-feira que vem a gente vai estar gravando um vídeo novo para tentar postar na terça nós vamos estar inaugurando um outro polo de treinamento nosso no Belvedere vai ser top lá também vamos desenvolver lá o sistema da Tenchu Combatibs e o sistema de Krav Maga da World Krav Maga Federico beleza galera? espero que vocês tenham gostado do vídeo aí abração boa boa galera boa galera boa boa vamos Guilherme isso essa movimentação não pula tanto não faz igual o Iago está fazendo mais movimentação menos saltitando isso isso Guilherme boa boa Guilherme vamos Braille vamos Braille mais movimentação não Braille está fazendo ainda a passada de boxe vamos trabalhar essa passada atrás de frente atrás de frente vamos vamos galera vamos caprichar vamos boa Guilherme boa vamos vamos isso Guilherme uma passada cá da frente uma passada cá de trás Guilherme vamos lá isso explode cá da frente depois faz uma puxando cá de trás vamos 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 galera deixa o Iago fazer o movimento isso vai vai montando um reflexo levanta mais a guarda Guilherme essa mão da frente aí não é porque está de capacete que vai abusar boa Iago boa boa vamos 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 esgrima o tempo todo o Iago isso frente frente trás frente trás movimenta mais o Brian vamos vamos galera vamos galera boa guilherme boa guilherme tchau 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 Legenda Adriana Zanotto